Música Olha aqui pra vocês verem A barragem A barragem acabou de estourar em feijão Acabou com tudo, cara Tudo, tudo, tudo Restaurante Todo mundo tava almoçando Acabou com tudo Olha pra vocês verem Acabou tudo, ó Olha aí, galera Acabou com tudo Tudo, tudo, tudo Tem nada mais, nada Portaria Nada, nada, nada Agora se você arriscar aí, meu filho Se você vai junto Enquanto aquilo ali não para Música Música Vem do céu Música 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 Nossa, o que é isso Música Não, ônibus Tudo, levou tudo embora Essa é qual delas na verdade? Ah, ontem tem uma máquina Lá não quer canto Lá que aqui lá Máquinas Música 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 Legenda Adriana Zanotto